E o mercado pago surpreendendo clientes nesse mês de abril com o cumprimento de emissões, galera. É isso mesmo. Então, se o vídeo já chamou sua atenção, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp e quer ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais, vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje, sem enrolação, indo direto ao ponto, vou compartilhar com vocês essa novidade que tem surpreendido clientes do mercado pago de forma positiva, tá? É o cumprimento de emissões para aumentar o limite no cartão de crédito. Como vocês veem aí na tela, a notificação fala o seguinte, agora seu cartão também é de crédito, complete emissões e aumente seu limite para R$ 300,00 em 3 meses. Peça seu cartão de crédito sem anuidade, comece com limite de R$ 100,00 para que a gente possa te conhecer melhor. Seu limite pode aumentar para R$ 200,00 em um mês e para R$ 300,00 em dois meses, se você mantiver um gasto mínimo de R$ 50,00 e pagar sua fatura em dia. Então tá aí, meus amigos, essa é a notificação do mercado pago para alguns clientes, né? Que estão sendo aí, agraciados, vamos dizer assim, com essa novidade do cumprimento de emissões que agora pegou moda, né? Vários bancos estão disponibilizando para seus clientes essa função cumprimento de emissões para aumentar o limite. E aí, como vocês viram nessa notificação, se esse cliente mantiver direitinho aí tudo isso que o mercado pago está pedindo, ele pode atingir R$ 300,00 de limite em 3 meses, galera, é isso mesmo, né? A gente sabe que o aumento de limite do mercado pago demora bastante, né? Tem clientes que foram aprovados com limite inicial de R$ 100,00 e já estão há um ano, dois anos ou até mais sem receber nenhum aumento de limite. E receber essa notificação no começo de mês, sem dúvidas, é muito legal, principalmente a respeito do cartão que tem bandeira Visa e não cobra nenhuma taxa de anuidade. Bom, meus amigos, a informação de hoje foi essa. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E aproveita para deixar aqui nos comentários se você for notificado também com esse cumprimento de emissões do mercado pago. Lembrando que esse argumentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.